Ouvir dizer que o mundo vai se acabar Que tudo vai pra rua O sol jamais criará Mas se deixarem o povo e uma voada E um trombone demorada Que o povo viverá Pode acabar o petróleo Pode acabar as pergonhas Pode acabar tudo em fim Mas deixe um freio pra mim Pode acabar o petróleo Pode acabar as pergonhas Pode acabar tudo em fim Mas deixe um freio pra mim Ouvi dizer Que o mundo vai se acabar Que tudo vai pra rua O sol jamais criará O sol jamais criará O sol jamais criará Ouvi dizer que o mundo vai se acabar Cada vez que o mundo vai se acabar Eu não conheço Que o mundo vai se acabar Porque o mundo vai se aumentar O sol jamais criará E vejo um prazer Voltando os caídos E com o solo da minha cor Cabeças afogado e fora Feliz nubes do filme Na sua edição E vedo o que foi Aos nata no cantador Eu tô de um tempo sacó de acabeleira A cruz da bola vermelha Eu tô de um tempo sacó de acabeleira A cruz da bola vermelha Eu tô de um tempo sacó de acabeleira 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 Te deram com as cabeças da fruta do esporte A colher no nome do filho do negro da solidão Vendendo o meu companheiro de santa por cantador E os filhos embarcados de ferra, surgindo o meu amor E quando o filho sacoce a canteira, surgindo o meu corpo é linda O olho segue para dentro do meu corpo E quando o filho sacoce a canteira, surgindo o meu corpo é linda O olho segue para dentro do meu corpo Legenda Adriana Zanotto